Muito bom dia a todos os ouvintes, aqui estamos nós para a habitual triangulatura do Parela de Pipto. Como vem sendo o hábito, tenho comigo os dois melhores comentadores da Europa e os terceiros melhores comentadores do mundo, segundo o World Professional Commentator Ranking. São eles, o Arménio Paulo e o Januário Canutilho. Olá aos dois. Olá ao coletivo de ouvintes, olá também aos meus camarados de programa e um olá também para o júri do Ranking Mundial que nos coloca num patamar tão elevado. Espero que aqui não embanderemos em arco e que continuemos a corresponder às expectativas. Ora, viva a todos os ouvintes, cumprimento também os amigos Arménio e João, obrigado pela distinção internacional e temos que continuar, programa a programa, vamos fazer tudo para sermos merecedores da semelhante honra. Agora pareceu um treino de futebol, quase. Muito bem, hoje temos um sortido de temas dos quais gostava de vos ver opinar, o caos anunciado nas urgências no SNS. O que vos apraz dizer? Olha, eu o que tenho a dizer é que dá a sensação que o Governo conseguiu a proeza, proeza de meter as urgências do Serviço Nacional de Saúde ao nível caótico dos hospitais da Faixa de Gaza, com a diferença que eles estão debaixo de um bombardeamento criminoso do vizinho israelita, enquanto que Portugal não está debaixo de mais nada, a não ser de incompetência deste Governo. Enfim, é o que temos. O nosso Serviço Nacional de Saúde parece que estamos em Gaza. Januário, este caos justifica-se? É, como me acordo inteiramente com o Arménio, não sendo eu um crente nos benefícios de manter um SNS, ou a palavra obsoleto, como o nosso, o que eu penso é que já que existe, então que se deixe ver só para a gente acreditar que ele existe, não é? Quase contrário, é uma má assombração. Dizem que está lá, mas ninguém o consegue ver. Muito bem, queria agora o vosso comentário sobre um acontecimento cultural que tem dado muito que falar. A estreia dos novos morangos com açúcar. Eu, por acaso, fiz questão de ver. Não sou admirador de novelas, mas sou um grande admirador da Margarida Corceiro. Confesso, aqui, pronto. E acho que ela fazia um par muito simpático com o João Félix. Não sei se ainda estão juntos, porque eu não tenho ido ao Twitter ultimamente e não estou a par das fofocas. Também não sei nada disso. Só sei que o Twitter agora é X ou X, se bem que não era desse acontecimento cultural que eu estava propriamente a falar. Era de outro. Já sei. O lançamento da biografia da Britney Spears. Caramba, a minha filha está na adolescência e comprou aquilo. E eu, por acaso, eu me avista de olhos. Aquilo parece um livro de terror do Stephen King. Essa garota é uma vítima do capitalismo mercantilista. E Bill, que na verdade reduz o artista a uma caixa registradora sem alma. Coitadita da moça. Está um farrapo. Ia até mostrar uns vídeos em que ela está a manusear facas e não sei o quê. Bom, está um farrapo. O Arménio a ler a biografia da Britney ainda é mais surpreendente que o Januário a ver os morangos com açúcar. Enfim, hoje é dia de surpresas. O facto cultural de que falo é a abertura do Museu da Arte Obscena e censurada em Barcelona. Ah, claro que era o que eu ia dizer. Já marquei um fim de semana para lá ir de propósito para ver isso. Era precisamente o que eu ia falar. Ele tem obras do Picasso, do Bansky, do Gustavo Cliente e tem obras do meu pintor favorito que é o Goya numa altura, creio que agora nesta altura que é uma altura em que a censura está a regressar vinda de onde menos esperava. São esses maluquinhos do Movimento Walk. Este museu é um bálsamo para os sentidos. Bem, hajam. Vou marcar a viagem. Arménio, temos pouco tempo. Um comentário curto. Um museu pertinente, sem dúvida, subversivo, revolucionário até. Tudo para me fazer ir à Cataluña. Eu não tenho camaradas, grandes camaradas. Até porque também lá nessa exposição estão desenhos de presos de Guantanamo e esses desenhos devem ser testemunhos históricos da revolta contra o imperialismo fascisoide americano. e eu irei lá com certeza. Ou eu não me chamo Arménio Gonçalves, Aloísio Guevara, Paulo. Muito obrigado aos dois. Despeço-me dizendo apenas que foi o Programa 50. Logo, os parabéns aos dois também por isso. Parabéns também para si, João. Você é o terceiro musqueteiro. Um bom por todos. Todos por um. É verdade. Estamos os três de parabéns. É verdade. Acabamos assim hoje em Clima de Festa. Adeus e até para a semana. Agora, agora. Cuidado. Isso me parece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.